Vamos iniciar a nossa entrevista. É entrevista. Como é o seu nome? Dois. Quantos anos você tem? Três. Dois? Não, você tem três. Três. Isso. Qual o nome da sua mamãe? Dois. Como? Como? Dois. E o nome da vovó? Como? Fala mais alto. E o nome do namorado da vovó? Fala alto. O quê? Cadê a vovó? Lavando roupa. Lavando roupa? E cadê a mamãe? Mamãe tá na mesa. Mamãe tá na mesa? Mamãe tá na chapa e mamãe tá na igreja. Na igreja? Cadê o tio Paulo? Tá comigo. Tô comigo? Chegou? Chegou. Chegou. Tô aí aonde? Tô aí aonde? Vamos pra escola? Não vou. Pra escola? Não vou. Não vou. Vamos pra escola? Não vou na escola. Então vamos... Eu vou na escola. Então vamos passear? Vamos passear Quer ir para a escola ou quer ir passear? Vou passear Quer ir passear ou quer ir para a escola? Vou passear Ah, isso tu sabe falar, né, seu sem vergonha Vamos encerrar nossa entrevista com essa pouca vergonha desse menino